Oi, fãsada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom também. Hoje eu vim aqui pra nós testar, Fubá, produtos de beleza. Que é pra você ficar bonita, né, querida? Bonita que nem macacaxita. Vim testar, Fubá, esse batom, que é um batom que ele é azul, daí você passa na boca pra boca ficar vermelha, uma coisa assim. Gente, eu fiquei pensando, por que que já não compro uma cor de vermelha, né? Não compro um batom já da cor que é? Fica essa surpresa. Apesar que isso aqui não é novidade no mercado, né? Nós somos da época da antiga, do batom boca louca, que é esse batom verde aqui, ó. Tem cheirinho doce, passava na boca e ficava vermelha e durava 24 horas, vocês lembram? Se vocês usavam esse quando vocês eram moça, um beijo vazio que vocês vivem. Isso aqui vocês mandaram pra mim, Fubá. Então não é a tecnologia atual, né? Só que em vez de ser verde, hoje em dia é azul. Porque as coisas tudo vai mudando, né? O que era orelhão hoje é celular, o que era carroça hoje é carro, o que era câmera de vigilância hoje em dia é vizinha, né? Então, mentira. É o contrário, né? O que era a vizinha hoje é câmera de vigilância. Se bem que a vizinha trabalha até hoje, né, querida? Não há tecnologia nesse mundo que consiga captar mais coisas na rua, mais notícia, que consiga filmar mais coisas que a tarde da vizinha. Que é o bicho triste. Então eu vou testar essa tecnologia aqui, Fubá. Vamos testar também esse, que é um rímel de passar no pelo do zóio aqui, que promete deixar o zóio peludo. Você vai ficar com o zóio do lobisomem. É um pelo que vai crescendo e dá pra fazer trança. Você já viu na internet aí, né? Trouxe aqui pra testar pra vocês as horas, já que tem gente pedindo. Eu falei, não, vou testar. Vou testar porque tem gente precisando ficar com o zóio peludo. Se bem que já existe os cílios postiço. Que não faz sujeira, não faz nada. Mas tem gente que gosta desse, de passar no pelego do zóio aqui. Eu não sei se vai dar certo, que eu tô com dor dói. Quem me persegue lá no Instagram, sabe que eu tô com dor dói. Meu olho tá branquinho assim, mas é porque tá curtido no colírio. Mas a hora que eu acordo cedo, meu zóio tá tudo grudado. Tudo remelento, que nem aqueles gatinhos novos. Então, tomar que não vai influenciar no meu negócio do zóio aqui, fubá. Meu Deus do céu, não posso jamais. Aliás, vocês me persigam lá no Instagram, gente do céu. Lá eu posto um vídeo que não tem aqui no YouTube, sabia? Me persiga lá, boba. Vá, você vai gostar, tem certeza. Cria o Instagram pra vocês. Vocês criam a casa com o vizinho, cria gato, cria galinha, cria cachorro. Cria o Instagram também. Então, nós vamos testar esses produtos de beleza aqui, fubá. Se funcionar, vocês compram, que eu vou deixar os links aqui embaixo. Se não funcionar, pra ver se vocês não vão ser enganados. Até começar a testar os produtos aqui, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se inscrever, viu? Não seja coração peludo, fubá. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui no canal. Que ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar se tem vídeo novo. E vamos que vamos testar o produto. Lembrando, fubá. Lembrando, é importantíssimo. Que dia 21 de abril, eu tenho um show lá em Americana, São Paulo. Vocês vão lá me dar uma olhadinha. E dia 22, eu vou estar em São José dos Campos. Então, é a nossa chance de se conhecer pessoalmente, fubá. Vou deixar o link dos ingressos aqui pra vocês comprar. Vá me ver no teatro. Vou ficar louco de feliz de saber se vocês forem me prestigiar lá. Conceição, eu me lembro bem. Sei por que que eu lembrei dessa música agora. Bom, vamos assistir o vídeo aqui. Primeiro, eu vou testar esse da boca azul. Vamos ver o vídeo aqui do batom. Pra nós saber como que faz certinho. Olha lá, ó. Passou o batom azul na boca. Nossa, que beijo ressecado, né? Crandius Pai. O que que ela anda beijando? Cimento. Olha lá, depois ela limpou. E ficou... Será que é... O que que ela tá passando? Será que é lenço de umedecido? Eu acho que é. Limpou e ficou cor de rosinha. Fubá, não transfere no copo. Depois passa um brilho por cima. Ou come uma carne de porco bem gordurosa. Que é pra ficar brilhoso. E beijo, beijo. Bom, vamos abrir o nosso aqui. Olha, lacradinho certinho. Pra não ter certeza que nenhuma chinesa passou um beijo antes de mandar pro C. Se bem que a B pode ter passado um beijo antes de lacrar, né? Vai saber. Que tem gente que é triste. Deixa eu abrir aqui. Tirar o batom. Gente do céu, mas é azul. Da cor da... Caneta pique? Meu Deus. Deixa eu cheirar. Não tem cheiro, Fubá. Tem cheiro de... Aquelas maquiagens antigas, antigamente, que não tinha cheiro. Não era toda maquiagem que tinha cheiro, né? Não tem cheiro, não. Mas, eu não sei se vai dar pra vocês verem. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Tô até mexendo um pouquinho. Que ele é cheio de brilho. Cheio de glitter. Parece um batom bonito, Fubá. Vamos passar na boca? Eu devia ter trazido aqui um espelho pra me ver, né? Ah, vai na base da sorte agora. Vou pegar a câmera do celular que já vai servir como espelho. Não posso borrar minha boca. Presta atenção aí, passando, Fubá. Olha. Mas não tá ficando azul? Mas não tá azul, meu da mulher? Meu Deus. Será que venderam errado pra mim? Esfregado aí, Fubá. Che, azul, azul, não tá. Eu achei que eu ia ficar com o beijo igual da Smurfette. E aí. Gente, mas não tá azul. Cadê um pedaço de papel que ia rabiscar pra me ver? Acho papel pra mim, produção. Eu vou rabiscar. Nossa, não vou nem falar que eu vou rabiscar com esse negócio azul aqui. Porque senão eu sou perigoso a turma me desboletizar meu canal. Acho papel me passar aqui com o meu beijo, não tá azul. Fica tudo dando risada. Vocês estão aqui pra trabalhar. Vocês só ficam criando bunda. Bando desperdício. Aqui, Fubá, achei um papel. Vamos passar aqui o batom no papel pra vocês verem? Ah, no papel ele coiseia azul. Mas é que tu parece que tá roxo? Ah lá, senhor. Já começou a enganação que o batom não é azul. Ele fica com a boca escurecida, mas não é azul igual ali do negócio. Deve ser efeito de câmera, efeito especial. Se eu der um beijo... Vamos lhe dar um beijo aqui na mão pra lhe ver. Ó, ficou o beijinho da susto. Bom, vamos limpar a boca pra ver se fica vermelho mesmo. Eu trouxe um papel aqui, guardado no papel, pra nós limpar pra nós ver se fica cor de rosinha. Nós queríamos azul, eu queria azul, azul. Vamos limpar aqui, vai ver. Parece que tá a mesma coisa a boca. Espera aí. Não! Tá cor de rosinha? Não tá, Fubá? Deixa eu chegar aqui na perna luz. Vocês estão vendo aí? Mas tá um cor de rosa safado, não tá? Não tá igual o Dali. Será que o beijo da mulher é mais cor de rosa que o meu? Chefe, Fubá do Céu. Deixa eu passar de novo aqui. Nossa, será que nós estamos sendo enganados? Porque a chinesada não mente, né? Não é assim. Passa bem. Vou acarcar. Ou será que tem que tirar com um leixo umedecido? Oi, imundíce. Parece que eu comi uma carne bem gordurosa, uma carne de porco que caiu dentro do barril de tinta azul. Lá dentro da loja da Souvenir. Daí o funcionário, ela chegou no dono da Souvenir e falou assim, ah, caiu um porco dentro do galão de tinta lá. Tinta azul ainda. O homem falou assim, ah, não vamos perder esse porco não. Tira da tinta azul, só passa uma água e põe pra assar. Nem que a carne fique azul. Daí eu comi, mano. A carne ficou assim. Vou pegar o leixo umedecido aqui, Fubá, pra lá espaçar. Vocês estão vendo azul? Eu não tô vendo azul. Limpar com o leixo umedecido, vai ver. Espera aí. Olha o lenço, olha. Situação. Crendo aos pais. Oi, Fubá. Não sei dizer pra vocês se funciona ou não funciona. Vocês vão ter que avaliar. Oi, Ana, aqui dá a impressão que a boca ficou cor de rosinha, não dá? Tá um cor de rosinha. Mas, falar pra vocês que o batom é azul, não é. É mentira. Não vi batom azul nenhum. Então, eu não sei. Não sei dizer. Mas assim, cor de rosinha ficou, né, Fubá? Vocês conseguem ver cor de rosinha aqui? Olha só eu. Tô vendo. Olha o meu beiço. Tá cor de rosinha, não tá? Tá mais ou menino. Tá um beiço de mocinha nova. Gente, olha. Não sei se eu posso considerar. Apesar que a gente passa não é pra ficar azul, é pra ficar cor de rosa, né? Ele não é azul na boca, mas fica um cor de rosinha safado, mas fica. Então, o link tá aqui embaixo. Se vocês quiserem comprar, vocês... Arrasa aí. Mas eu sou sincero pra vocês. Se você quer uma boca cor de rosa, compra um batom cor de rosa direto. Não faz sentido. Quer ver show de mágica, vai no circo. Não sei por que, Fubá, quem faz esse batom. Bom, vamos testar aqui o negócio de passar no pelo do zóio. Vamos assistir primeiro o vídeo, aliás. Vamos assistir aqui, pra depois não falar que o Fubá mentiu. Que o Fubá é isso, que o Fubá é aquilo. Porque tem gente que é faladeira, né? Então, eu tenho que evitar pra não passar nervo. Tá passando o zóio? Olha que o zóio é mais peludo do mundo. Passou até na sobrancelha. Ô, homem, não tem nada, Fubá. Olha o que que tá acontecendo, ó. Parece uma perna-aranha. Pode passar, espirrar água. Pode cair na chuva. Pode jogar um galão de água por cima do zóio. Olha essa outra mulher. Gente do céu, será? Olha uma mulher comum do dia a dia passando. Olha o jeito que fica o zóio. Diz que pode até pular na piscina. Não tem perigo de passar vergonha depois. Então, vai ter que testar o produto aqui, Fubá. Esse aqui tá falando que é uma máscara que vem com fibra. É aquela mesma tecnologia. Lembra quando vocês assistiam o programa do Silvio Santos antigamente? Que eles colocavam uns carecas lá no programa do Silvio Santos e despejavam um pozinho. Que fazia parecer que era cabelo. Diz que é a mesma tecnologia que tem isso aqui. Vamos ver. Olha lá. É um rímel normal. Tá escrito máscara. Abri aí pra vocês verem. Olha lá. Olha que puxa. Gente, é um rímel normal. Deixa eu ver o cheiro. Ah, o cheiro é gostoso. Dá vontade de chupar esse negocinho que nem o Jipin Lick. Lembra do Jipin Lick? Só que é Jipin Lick de carvão isso aqui. Ai, creme. Bom, vamos passar no Zóio pra ver. Pior que eu... Como eu falei pra vocês, não trouxe espelho. Aonde que eu vou... Eu vou olhar aqui pra vocês na câmera, será? E tem que arregaçar o Zóio, né? O que eu vou fazer? Trazer vocês mais perto aqui. Pera aí. Vamos ver, Fubá. Ai, pior que esse é bem o Zóio que eu tô com dor de olho. Tô com medo. Vou espichar o pelo aqui. Será que assim? Ah, senhor. Ai, Fubá. Me desejo short. Tá crescendo algum pelo? Eu quero que o pelo Zóio dê pra fazer trança depois. Trança raiz ainda. Que eu vou num casamento hoje. Mentira. Ninguém convidou eu. Deixa eu ver aqui. Mas, gente, eu tô passando um monte aqui. Ai, Fubá. Parece que não funcionou. Gente. Deixa eu passar a parte de baixo. Será que é desfregar? Será que tem que passar a parte de baixo? Tá, assim, coisa de um rímel normal, Fubá. Nossa, mas meu Deus, eu comprei com o rímel de esticar pelo. Com o que fizeram? Xé. Mas, olha, mas nem rebita o pelinho. Ai, Fubá. Deixa eu ver na sobrancelha. Do homem que tava até com a sobrancelha arrepiada, né? Quero ficar com a sobrancelha igual do Monteiro Lobato. Xé. Não funciona, Fubá. A chinesada mentiu pra nós. Enfiei dinheiro dentro do nariz. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito. Ah, mas não adianta nem tentar. Olha lá, ó. Vocês estão vendo aqui. Eu vou sussamar um pouco. Cadê a fibra do negócio? Ai. Não deu certo, Fubá. Não funciona, você bendita, esse negócio aqui. Não é hoje que você vai fazer crescer o pelo da lubisome que existe dentro de você. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Vocês viram que, olha, não vale uma paçoca na chuva isso daqui. Mas vai fazer o quê, né, Fubá? Pelo menos eu tô aqui, eu não minto pra vocês. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. O link dessas coisas que eu testei tá aqui embaixo, se vocês quiserem olhar lá. Mas, olha, é um desaforo em cima de desaforo. Eu não sei como que pode passar tanto desaforo no mundo desse jeito. A chinesada tem hora, né? Eles faz isso. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Traga mais gente aqui pro canal. Chama a sua vizinha e fala, ah, esse pelo do seu zóio tá muito sem pelo. Vai lá pra você ficar peluda. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Você pode não ter um pelo no seu corpo. Mas não vai ser que você vai arrumar a situação, viu? Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.